Gente, boa tarde, obrigado por estarem vindo, estamos aqui para conversar rapidinho com o Danilo, depois ele vai autografar os livros de vocês, o Danilo é autor já há bastante tempo na nossa cena de quadrinhos, produzindo muito e muito bem, e eu trabalho como editor da Darkside, então eu posso dizer que é um orgulho a gente poder contar com o trabalho dele lá, o Lança agora tirou a nossa segunda publicação nacional da Darkside, o primeiro foi o Imaginário Coletivo do Wesley, e o Danilo já publicou um bando de dois, se vocês não conhecem deveriam conhecer, publicou São Jorge, se vocês não conhecem deveriam conhecer, Necronauta, Astronautas, nossa não, falei do Astronauta, hein? E a gente vai conversar rapidinho aqui, Danilo, a primeira coisa para a gente começar a falar é, o Shiro é uma história que envolve uma tradição japonesa ali, né, uma tradição japonesa vista do ponto de vista, do ponto de vista, do ocidental, por que eu escolhi essa coisa da, essas, a Yakuza, a Katana, essas lutas de samurai? É, é meio, é meio um resgate, né, como o Bando de Dois é uma história que resgata uma tradição, uma história que faz parte da realidade brasileira, o Shiro, a gente não enxerga o quanto que tem uma ascendência de ser essa maior colônia japonesa fora do Japão no Brasil, o Shiro é pegar essa oportunidade, eu moro num bairro próximo à Liberdade, na Climação, hoje em dia a Climação na verdade é mais uma colônia coreana do que japonesa, mas a gente tem essas histórias aí soltas pelo Brasil de coisas interessantes e eu resolvi aproveitar, porque não só porque eu gosto do cinema japonês de samurai, do cinema japonês de Yakuza, mas porque também faz parte da realidade brasileira, né, lógico que não, no UGB é tudo muito exagerado, é uma coisa, uma pegada mais cinematográfica do assunto, mas isso faz parte da cultura não só de São Paulo, mas cultura brasileira, essa influência da colônia japonesa, como também em outros lugares é a colônia italiana ou é a colônia libanesa ou é a colônia, então a ideia foi aproveitar uma coisa que a gente tem aqui que é forte, que é muito um ponto fora da curva, né, quando você viaja para fora e você vê as Chinatown americanas, elas são mais para uma Disneylândia da China do que a Liberdade realmente é japonesa aqui em São Paulo, né, então a gente tem um bairro muito maior do que qualquer outra Chinatown aqui em São Paulo e que meio que isso nunca tinha sido aproveitado. É... Você quer falar um pouco para as pessoas que acabaram de pegar o livro e o livro acabou de chegar, né, sobre o que é o Shiroki e não comprou ainda? É uma história policial, é um thriller meio policial, de ação, que se passa em São Paulo, no bairro da Liberdade, que tem esses três personagens fortes que acabam meio que os destinos deles acabam ficando presos uns aos outros, né. E é uma grande ode ao cinema de samurai, ao cinema de Yakuza japonês, mas com essa pegada de colocar isso no Brasil. Eu acho que é legal a gente falar que, apesar de toda a simpleza japonesa, não é um livro que é para ser um mangá, né, não tem... Não, não, a intenção não é fazer um mangá. Não tem esse aspecto, né, a leitura é do ocidental, não é oriental, a própria padrinização que você faz não é uma coisa que tenta emular nada do mangá. Não, não, não é muito. Tem gente que já até comentou, eu roubo de todo lugar, então se eu puder roubar um pouco o mangá, eu aprendo um pouco o mangá e ponho alguma coisa, mas não é uma... essa não é a intenção. É, o Shiroki, esse é o primeiro livro, assim, não digo sejam trabalhos menos pessoais, o astronauta e os trabalhadores para a Marvel, né, mas digamos um livro que você escreve talvez por vontade própria, não sei dizer exatamente como, desde o São Jorge, não é? Assim, um projeto que você pensa... Ah, o primeiro projeto autoral, pessoal... É, é uma palavra um pouco complicada ali, porque, né, o assinal também é muito autoral, é muito seu, né, enfim... É assim, é... Ser quadrinista não é uma carreira como ser um engenheiro ou você ser um... Um profissional liberal qualquer. Ah, ser quadrinista é uma coisa que você vai pegando as oportunidades conforme elas aparecem, é um trabalho onde o teu trabalho agora, ele vai abrir novas portas para você para outros projetos. Ah, então, assim, eu gosto muito de ter trabalhado desde o Independente Xerox até ser desenhista para a Marvel, né, é lógico que tem umas horas que é ótimo ser desenhista para a Marvel, porque você não precisa se preocupar com o roteiro, você recebe em dólar e em dia. Mas, às vezes, você fala assim, pô, agora estou com o comichão de pegar e fazer o meu próprio trabalho, contar essa história, desenvolver esse personagem e fazer o meu próprio trabalho do começo ao fim, né. Então, é legal voltar a pegar e escrever roteiro e desenvolver personagem e fazer todo esse trabalho, mas também não é uma coisa que eu nunca abandonei, né. Eu gosto também, às vezes, de pegar e chegar lá e poder trabalhar com personagens de quadrinhos tradicional da Marvel que eu lia, que eu curti e tudo mais e que eu posso pegar lá e, sem muito compromisso com o roteiro, de me preocupar em escrever o roteiro, pegar e desenhar legal, sabe. É, foram quatro anos, né, entre o lançamento de São Jorge e a chegada do Xerox agora. Ah, eu não faço ideia se passou. Deve ter sido. Aí, no meio, você tem... O que você fez no meio? Você fez diversos astronautas? Três astronautas, aí você tem desde histórias curtas para a Marvel, histórias minissérie para a Marvel. Agora eu estou terminando um one shot do Carnage de 30 páginas. Aí tem também trabalho com coisa de publicidade, trabalho de ilustração. Como eu disse, quadrinista meio que, às vezes, você vai compondo coisas diferentes, né. Porque, no final das contas, tem que ganhar algum dinheiro com essa brincadeira toda. Então, vai desde o trabalho de desenhar para livro, que tem esse aqui dos mortos-vivos, mas eu também contribuí com uma ilustração para um outro livro que era o Blade Runner. Então, você vai meio que fazendo tudo que aparece pela frente. Isso que eu ia perguntar um pouco, né, você falou da... É difícil manter uma carreira de quadrinista, né. Então, a sua fórmula para manter uma carreira de quadrinista é... Seus próprios projetos, ilustração, conseguir chegar até uma major como a Marvel... Sim. O que mais? Você tem... Não, tudo que aparecer no caminho que é interessante fazer, eu pego e faço. Não tem muito problema com isso. É... Tem horas que você precisa mesmo desacelerar um pouco da coisa do... Pô, o Chirolho tem 180 páginas, né. Eu sei que hoje em dia o pessoal já espera 500, né. Porque tem uns doido aí, o Desalete fazendo umas doideiras aí com sei lá quantas páginas. Mas tem umas horas que é bom você variar e até mesmo... É uma coisa que eu pauto um pouco na minha carreira... É não me prender também a um só estilo. Então, eu não faço só ficção científica ou só terror ou só super-herói. É legal você ficar pulando de galho em galho e descobrindo outras coisas. Até quando você volta num tema que você já tinha trabalhado antes... Você já volta com um olhar mais fresco, assim. Especificamente, quais as referências pro Chirolho? Você está assistindo ao cinema japonês, não é assim? Sim. Cinema de quem e... Ah, é Kurosawa, os filmes de Samurai do Kurosawa. O Bichi Takeshi, que é o diretor de vários filmes de Yakuza. E uma HQ japonesa que saiu nos EUA, que nunca foi publicada no Brasil, chamada Bakuni Yang, que foi uma grande referência também. E toda essa coisa... Acho que tem um pouquinho também de Sergio Leone, de repente, né. Uma coisa... Sempre tem, né. Essa coisa de samurai, de bandido, mocinho e tudo mais... O Sergio Leone é um cara que fez a versão espaguete do Far West e acho que se aplica muito a todo... Acho que acabou sendo uma grande referência pra todo cinema americano a partir da década de 70. Então eu acho que tem essa pegada também. O Leone é um cara que já aparece no seu trabalho antes, né. Sim, sim. No bando, por exemplo, é mais... Vamos falar um pouco do processo. Quanto tempo entre, já sei, fazer uma história sobre Yakuza no Brasil, tarará, tarará, até você desenhar e tudo mais? A ideia, geralmente quando a ideia aparece pela primeira vez, ela cozinha na sua cabeça durante alguns anos. Tem casos onde eu peguei e falei assim, não, vou fazer isso aqui e pronto. Já desencarno assim. O espírito obsessor aqui, já transformei em um quadrinho. Mas o Shiro, ele demorou, ele foi bastante tempo pensando na história, ele teve várias versões dessa história antes de chegar na versão final. Então assim, de trabalho mesmo, sentado na mesa fazendo, eu acho que foram uns sete ou oito meses. Agora, entre o momento de ter a ideia e cozinhar, isso deve ter sido uns cinco anos. Uma coisa bem de antes, assim. Sim, sim, sim. E aí, como é que você sabe que agora é o momento que vou sentar e fazer o Shiro e não... Porque imagina que você deve ter algumas ideias cozinhando ali. Você não sabe. Você aposta e fala assim, tem que fazer alguma coisa. Você escolhe lá das dez ideias que você tem, é que você acha que... Bom, agora eu tô com gás pra fazer esse, né? Porque às vezes assim, você tá lá no final, na página 80 do Astronauta e você... A tua cabeça já não tá mais no campo da ficção científica, você tá pensando no... Putz, o próximo projeto vai ser de horror e o próximo projeto vai ser policial, ou vai ser um faroeste, ou vai ser não sei o quê. Então, meio que você escolhe numa aposta. Agora eu acho que eu quero mais fazer isso do que eu quero desenvolver esse outro projeto. Então vamos pegar e vamos fazer. Tem mais a ver com assim, eu tô afim nesse momento de trocar isso, assim. Tem uma coisa de tô afim com uma coisa de eu acho que tem um mercado, de uma coisa de eu acho que com essa editora isso vai funcionar. Então tem uma confluência de fatores. Mas no fundo, no fundo, quando você pega e começa a desenhar, escrever e colocar uma coisa no mundo, você não tem certeza se aquele é o momento ou não é o momento, né? Mas... Já teve alguma dessas ideias que você ficou com elas algum tempo e aí quando você começou a desenhar, sei lá, fez umas 10 páginas e disse, putz, isso aqui não vai. E aí você abandonou o projeto, isso já aconteceu? Não, eu acho que as coisas que ficam na cabeça e ficam repetindo e ficam azucrinando, você dá um jeito de fazer funcionar. Porque você não chega e começa a página um, momento zero da história e aí... Não, a história tem alguma coisa ali forte, uma cena forte, ou um personagem forte, ou um diálogo forte que você fala assim, putz, isso aqui pode virar uma história. E aí você começa a montar, é um trabalho de arqueologia, você vai achando um ossinho e vai juntando outro ossinho e aí você chega à conclusão de que tamanho que tem essa perna e aí tem cinco ossos que estão faltando e você meio que tenta descobrir pela engenharia e aí você vai montando tua história em cima disso. Então acho que não teve nenhuma que eu falei assim, putz, isso aqui é legal, mas não gera uma história. Se teve, ela nem ficou na tua cabeça te atormentando tanto tempo. E qual que foi o primeiro ossinho do Shiro? Onde é que você começou ele? Sem dar muito spoiler, será que dá pra falar? No Shiro eu acho que é muito a premissa de... Pô, a gente tem a maior colônia japonesa em São Paulo... O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? Isso aqui é tão forte quanto a coisa do cangaceiro, é uma coisa que tem muito pano pra manga. A gente, sendo brasileiro, a gente não enxerga o quanto isso é um ponto fora da curva. Isso não tem em outro país, se você tem a colônia japonesa que nem a brasileira. O quanto isso tá arraigado dentro da mistura brasileira, pra gente, a gente acaba dando como certo. E como uma coisa do nosso dia a dia, mas fora do Brasil isso não é o normal. E qual que foi a coisa mais difícil... Eu imagino que você deve ter feito uma pesquisa tanto iconográfica até quanto cultural, né? A gente até passou uma leitura pra uma pessoa que entende da cultura japonesa pra ver se tá tudo bem, né? Se ele não tinha escorregado... A gente teve esse medo... Eu imagino que mesmo com essa leitura, antes disso, deve ter feito uma pesquisa, tomar todo um cuidado com isso. Na verdade, é uma pesquisa que não foi feita pra esse livro. É uma pesquisa de coisas, de um assunto que sempre me interessou, que é o Japão, o Japão feudal, o cinema japonês e tudo mais. E tudo sempre foi uma composição das coisas que eu interesso, né? Mas fazendo a HQ me deu muito medo dessa coisa de ter um crivo de que não tenha um absurdo cultural, né? Algo ofensivo, né? Algo ofensivo. A gente passou por uma validação, mais de uma validação, de falar assim, não, tá legal do jeito que tá aqui. Não estamos ofendidos. É, não. Teve até um cara que comentou assim, olha, legal, acho que não tem nada fora. Só isso aqui, lá no Japão, ninguém mais sabe o que é. Mas até porque no Shiro, pelo menos é a minha leitura, por mais que a gente tenha tido esse cuidado todo, tanto na editora quanto você na criação, se trata de uma visão já das narrativas que se faz do Japão, né? A gente não tá retratando o Japão real nesse sentido, né? Mas a gente já é, já passando por esse filtro do cinema, das histórias que se contam, né? Sim, não, é uma história de aventura. Então, quer dizer, não é, aqui não há intenção, aqui não é uma coisa de buscar uma realidade. É de respeitar a realidade, mas com a liberdade de fazer uma história de aventura, uma história de comunicação, uma história que tem uma trama até exagerada, assim, estrambólica de cinema. E menos a preocupação de fazer uma coisa realista, slice of life, assim. E quanto ao desenho? Isso aqui é todo digital, né? Sim. Todo digital. Qual foi o último livro que você fez com o papel, o lápis, o Titanic? Astronauta 1, acho. Astronauta 1. É, Astronauta 1. Você não tem vontade de voltar pro papel? Num dia bom, desenhar no papel é a melhor coisa que tem. Num dia úmido, ou num dia que o pincel tá no final da qualidade dele, ou que a tinta tá mais grossa, aí é um inferno. Então, assim, eu meio que adotei a mediocridade do digital, que não é nem muito ruim, nem muito bom, mas que tá sempre entregando o mesmo resultado. E desisti do papel, até porque antes do astronauta o que eu tinha feito era o São Jorge, que tinha 200 páginas, e eu tive que escanear 200 páginas. Então, escanear 200 páginas não tem... E o São Jorge é uma página grande, né? É. Você precisava ter um escaneiro A3... Exato. Tinha que ter todo o aparato. E como é que você sente a sua relação com o desenho digital? Você percebe que tá cada vez mais à vontade ali? Ou é um negócio que você já entendeu rápido e... Não, é uma coisa que eu busco muito emular no resultado digital o que eu faço, fazia com o pincel, com o lápis e tudo mais. Então, pra mim, o digital é só mais uma ferramenta. O tipo de traço, o tipo de finalização que eu tenho... Até mesmo, tem gente que se surpreende quando eu digo que não, isso é tudo digital, não tem nenhum pincel nem nada. É... Porque eu não tô procurando aquele traço perfeitinho, redondinho e equilibradinho, que se mantém o mesmo. Eu faço pinceladas fortes no próprio digital, né? Então, basicamente, no começo foi um pouquinho uma luta pra chegar no resultado que eu queria, mas hoje em dia é tranquilo. E até o thumbnail é tudo digital? Tudo digital. Isso é uma das vantagens do digital, que era um problema do tradicional. Às vezes eu olhava os thumbnails e achava os thumbnails infinitamente mais interessantes do que as páginas ampliadas, né? É... No digital, eu posso trabalhar em cima do thumbnail, porque é só uma questão de ficar ampliando a arte até ela chegar no tamanho onde eu posso finalizar ela, né? Então, hoje em dia, o que eu geralmente faço é... faço thumbnail, daí eu tenho umas duas passagens, três passagens de lápis e depois eu já finalizo. Só por questão de ordem jornalística, pra quem não sabe o que é o thumbnail? O thumbnail é o primeiro rascunho que geralmente você não faz no tamanho do original, você faz um rascunhozinho só pra você planejar a narrativa, a posição de personagem... Geralmente é pequenininho quando você faz o papel, né? Geralmente é pequenininho. Aí vem o thumbnail, né? Aí vem o thumbnail, né? Exatamente. O tamanho de uma unha e os quadrinhos. Gente, alguém já quer... É... A gente tá aqui, né? Quase num topo de bar, né? Só faltou... É... Alguém já quer... Possuar qualquer coisa? Se não a gente segue aqui. Oi? Falco. Gostei muito da camiseta. Cortei. Essa camiseta eu gosto muito também. É igual você falou, você... Todos os seus quadrinhos são de gênero. Puxa um gênero sem matriográfico. É... Tem algum jeito que você quer trabalhar ainda? Você trabalhou com terror, cangaço, ficção científica... Agora... Máfia, usa... Tem algum gênero que você quer trabalhar ainda? Olha... Eu acho que eu ainda não fiz o meu último trabalho de terror. Acho que assim... Ainda tem mais coisas que eu quero explorar no gênero de terror especificamente. Porque... Putz... Eu tenho uma formação muito grande de John Carpenter, Stephen King e Lovecraft. Pra mim são os caras, né? E eu acho que... Por mais que tenha alguma coisa... Uma pincelada aqui ou ali de terror, não tem ainda um que seja puramente terror. Então eu acho que eu gostaria de fazer alguma coisa. Mesmo que fosse uma adaptação do Lovecraft ou alguma coisa do tipo, né? É... Mas não sei. Tem umas outras coisas mais absurdas, projetos na cabeça. Mais aventurescos. Mais estilo tio Patinhas. Que também às vezes eu penso em fazer. Então assim... Tem algumas coisas que eu ainda acho que estou devendo entregar um material pra falar assim... Não, agora eu fiz esse gênero. Eu acho que o terror você sempre deu essa apertadinha assim, né? Mas aí mistura outras coisas junto. O bando é um bom exemplo, eu acho, né? Eu acho que todos os meus materiais... Eu não tento me prender tanto ao gênero de ficar só... Um gênero puro, né? Exatamente. Todos eles têm... E eu acho que isso é uma das coisas que você tem que buscar. Eu enxergo isso muito, por exemplo, nos filmes do Kubrick. O Kubrick não tem um filme que é puramente o gênero. Então a ficção científica do Kubrick, que é o 2001, não é uma ficção científica. Ele mistura coisas. Você sempre está buscando misturar uma coisa... Subverter o gênero, de alguma forma, pra não cair muito no clichê do próprio gênero e pra achar uma formulação nova e mais divertida daquele gênero. Você falou do clichê, eu acho que é legal quando a gente trata de gênero. Como é que você separa isso pra você? O que é um clichê e o que é uma marca de gênero? Ou pra você não tem diferença, é isso? Eu acho que é mais uma diferença de quantidade do que de especificamente, assim, o que é o quê. Eu acho que você pode pegar e fazer uma história que tem absolutamente todos os clichês e subverter todos eles. Então, como é, por exemplo, o filme do Mel Brooks, O Jovem Frankenstein, que ele é uma refilmagem do Frankenstein, só que ele transforma e usa absolutamente todos os clichês, mas com o intuito de transformar numa comédia. Eu acho que quando só tem puramente o clichê é que o material fica fraco. Mas se você acha um jeito de subverter, ou se você põe num ponto de vista diferente, e aí é uma das coisas que quadrinhos te possibilita você fazer as mais diversas experiências. Eu acho que quadrinhos é mais, de certa forma, ele é até mais libertador do que o cinema, pra você explorar as coisas sobre um ponto de vista diferente, contar a história de um ponto de vista diferente. Aí, se tem o clichê ali, se ele está sendo subverter, você acaba ficando até num segundo plano. Mais alguém? Eu sei a resposta, mas é bom que você faz pra tudo. De 2009 pra cá, se lançou, se eu errei a conta, dez álbuns nacionais. São quatro cronautas, já contando o parque em Frankenstein, dois cronautas, dois do São Jorge, Tiro, e um bando de dois. Alguns anos se lançou mais de um álbum, e é muito raro no mercado. Eu queria que você falasse justamente sobre isso. Ele viu muita reclamação, que é realmente difícil, publicar tanto que o Brasil. Qual o segredo? Não tem. Tem que trabalhar mais do que os outros. O segredo é o seguinte, o segredo é muito simples. Essa profissão mais imbecil que você pode escolher fazer, é fazer quadrinhos. É a pior, é a mais mal paga. Entendeu? E assim, eu não tenho a menor dúvida, que se você passa dois, três anos sem publicar, as pessoas vão te esquecer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar feito um desgraçado. As pessoas, às vezes, parecem que estão cobrando uma justiça da vida, que a vida não é justa. Então, assim, eu tenho uma preocupação com o público, eu tenho uma preocupação com o mercado editorial, tenho uma preocupação com as editoras, tenho uma preocupação de o quanto que o meu nome está sendo visto. Mas não é uma questão de ego, porque eu quero uma fama. É que, numa escorregada, você desaparece. Numa escorregada, um projeto que é o teu sonho da tua vida, vai ser o maior prejuízo financeiro. Porque você, para fazer o Chirô, eu tive que reservar um tempo da minha vida, do meu dinheiro e tudo mais, e falar assim, não, esse é o projeto, isso está planejado, eu vou pegar e vou embarcar nessa agora. Você vê uma quantidade absurda de lançamentos ali em cima. E material, assim, de fôlego, né? A molecada está fazendo. Eu falo molecada porque eu tenho 45 anos, eu posso chamar todo mundo de moleque se eu for campeonato. Daqui a pouco eu não pego fila no banco. Mas eles estão lá batalhando, estou fazendo. Mas é importante que eles tenham essa visão de que, se for embarcar nessa furada de fazer quadrinhos, é para trabalhar muito. E é para trabalhar muito não só em quadrinhos, é para pegar frila de ilustração, é para fazer um pouquinho de publicidade, é para fazer um pouquinho de cinema, é para fazer um pouquinho de animação, é para fazer um pouquinho de tudo. Porque para a gente é invisível isso, mas o mercado, por exemplo, de autores de livros talvez seja mais difícil ainda do que o autor de quadrinhos. O próprio, como ele chama, o do 25? O Mutarelli. O Mutarelli, né? O Mutarelli teve uma época que ele falou assim, não, eu vou começar a escrever livro, porque eu faço um livro em um mês e para fazer uma HQ eu demoro seis. Então, putz, o custo-benefício para mim é muito melhor de fazer livro do que ficar fazendo quadrinhos, porque quadrinhos depois tem toda essa complicação. E o tempo inteiro, assim, eu estou com o Chirou agora, daqui seis meses, vai ter uma outra HQ que vai estar aparecendo que vai estar na vitrine onde eu estava até então. Então, é uma constante batalha. Eu não falo isso para desanimar, mas é um banho de água fria da realidade que eu tinha. Ou você luta pelo que você quer fazer ou você não vai fazer. Eu acrescentaria ainda ao que o Sidão falou que além dos dez álbuns, são álbuns com uma razoável extensão. Sim. Porque tem muita gente que publica muito, mas assim, vai na do Zine, tem muita páginas. É, e até pouco tempo atrás eu trabalhava em agência de publicidade. Quer dizer, eu tinha emprego e aí fazia quadrinhos. Então, essa é a realidade. E teve a Marvel no meio do caminho. E teve a Marvel. Sim, não. Inclusive, eu trabalhava em uma agência que eu enganei eles, tirei o mês de férias e fiquei trabalhando um mês para a Marvel. Sabe? As minhas férias foram trabalhar para a Marvel. Eu adorei esse período porque eu acho que... Eu gosto do desafio de pegar lá. Eu sempre achei que esses meus heróis, assim, Jack Kirby e o Scambau, John Barney, Frank Miller, que esses caras seguravam um gibi mensal. Falaram assim, pô, o mínimo que eu tenho que conseguir fazer é fazer vinte páginas por mês, porque os caras faziam isso, né? O Frank Miller fazia isso escrevendo tudo. O Jack Kirby fazia isso sendo um doido. O Jack Kirby fazia vários quadrinhos também. Fazendo vários quadrinhos, né? Então, quer dizer, não dá para você acreditar hoje em dia que você vai ter que entregar menos que esses caras entregavam na década de 60, 70, 80 e vai conseguir viabilizar. Só com curiosidade, como o Kirby aparece no seu trabalho? Como que o Jack Kirby aparece no seu trabalho? Você sempre se cita como um autor importante para você? Ah, não, eu acho que o Jack Kirby, ele é assim, ele está para os quadrinhos como o Picasso está para a arte. Ele é um cara que revolucionou a linguagem e tem um momento antes e depois dele. Então, você não tem o quadrinho moderno sem o Jack Kirby. É uma coisa assim, tá, é meu norte, né? Vou por aqui. Sim, agora, de falar assim pontualmente no meu trabalho, eu não tenho nada que nem de longe seja tão louco quanto as coisas que o Jack Kirby criou. Embora no Astronauts a gente tenha lá uns maquinários... Mas eu acho que é mais ali uma referência gráfica. Sim. Agora, você chegar à série e falar assim, ah, esse personagem aqui, ele é um cara, ele é prateado, ele surfa no espaço. É muito doido, é uma coisa de uma época dos anos 60 que o cara é doido de falar isso, sabe? Fala assim, tá doido, amigo. Mas ele desenhava as páginas, deixaram ele fazer e ele fez, entendeu? O rapaz já tinha uma pergunta. Ah, sim. Você tinha uma rádio que você tinha uma rádio que você tinha uma rádio, aquele motorradio. Aham. Você vê que foi um dos seus experiências, mas você tem essa conexão que tem quadrinho, que tem um dos que você trabalhando com o seu chart dele. Sim, sim. Depois da experiência... Olha, se você puder falar também um pouco do que é o motorradio, etc. O motorradio é um filme, foi uma iniciativa junto com o Tubo ali, que é o produtor do filme, está sentado ali na escada, da gente enxergar que existe espaço para o cinema de gênero. Eu faço quadrinho de gênero, né? E o cinema nacional, já tem algum tempo, tem se pautado muito fazer um único tipo de filme mais artístico, porque basicamente é o que é consumido, ou então fica fazendo as comédias que são de atores da Globo, que viram comediantes e tudo mais. Eu sempre tive a convicção de que se você fizer... É aquela coisa do campo dos sonhos, né? Se você fizer eles virão e tudo mais. Construir eles virão, né? Exato. O motorradio foi uma tentativa que... O filme tem alguns defeitos e tudo mais, mas eu acho que ele já é um puta certo. de fazer um filme slasher brasileiro. Ele foi super mal no cinema aqui no Brasil, só que ele vendeu para todos os mercados internacionais. Então assim, um filme que você lança aqui no cinema, o público não abraçou o filme. Mas nos mercados internacionais ele se pagou. Ele foi um filme que foi vendido para o Japão, estreou em cinema no Japão. Ele foi um filme que foi para a Bélgica, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra. Quer dizer, tem um acerto aí, né? E eu acho que é uma das coisas que eu amei o meu norte também no material que eu faço. Eu faço quadrinhos de gênero, mas eu não me prendo a um só gênero. A experiência com o cinema é complicada, porque uma das coisas mais legais que tem nos quadrinhos é você poder fazer tudo sozinho da sua cabeça e no seu tempo. O cinema exige, assim, uma cooperação de uma população gigantesca. Então no set de filmagem do Motorrad, eram 60, 70 pessoas. No meio do nada, no meio do mato, todo mundo usando os mesmos dois banheiros químicos e vivendo com terra na cara durante 60 dias. O ciclo do cinema para um filme ficar pronto são dois anos. Eu gostei de colaborar. Acho do caralho, acho que é uma coisa que tem que acontecer cada vez mais. Fazer filmes de gênero, fazer terror, fazer aventura, fazer policial no Brasil. Acho que isso é super importante. Acho que os filmes brasileiros de maior sucesso de público aqui são Cidade de Deus e Tropa de Elite, filmes recentes. São filmes de gênero. Gêneros, de certa forma, torcidos um pouco, né? Um pouco com isso que você gostaria, né? Criar um gênero puro e dar uma... Quanto ao Cidade de Deus, eu acho que o que tem é o seguinte. Ele queria fazer um filme de arte, só que aquele moleque lá, o Dadinho, não deixou o Zé Pequeno aparecer no meio do filme e roubou o filme do cara. E pronto, e virou o filme do Zé Pequeno. Eu acho que o Meirentes não consegue, né? Eu acho que ele tenta e ele... Não é o cara pra fazer cinema de arte. Ele tem uma pegada... Ele é publicitário, né? Escapa da mão dele. E é inevitável, né? Sim. Mas, assim, eu acho que tem uma conversa grande entre quadrinhos e cinema. Foi uma experiência legal. Mas cinema é uma coisa, assim, de muita cooperação. A minha praia, nos quadrinhos, onde eu posso ficar com essa história girando na minha cabeça durante alguns anos e aí, de repente, sentar e fazer isso tudo em alguns meses. Pessoal, já me pediram pra gente encaminhar para os finalmentes, por conta que tem bastante gente pra pegar autógrafo, etc. Então, se alguém tiver uma última pergunta aí, a gente conduz. Eu tenho. Manda. Você já trabalhou de forma independente, trabalha com o mercado americano e agora é por editoras várias, CNSP. E aí, a relação? Por que trabalhar como editora, não como independente? Como que é essa questão de retorno financeiro, de editora de fora, Brasil, até a administração do tempo, né? De um trabalho autoral. Sim. Como é que faz essa relação, por exemplo? É, eu tenho uma vantagem de ter trabalhado antes de começar a fazer quadrinhos. Eu trabalhei em agência de publicidade durante muito tempo. A agência de publicidade tem uma cobrança absurda de entrega de trabalho. Eu tenho sempre alguém olhando por cima do seu ombro, vendo o que você está fazendo, etc. Então, isso me deu uma disciplina que eu uso muito na minha vida de quadrinhos hoje em dia. Independente, eu... Foi uma experiência muito boa porque te dá uma noção de tudo que existe na produção de uma HQ. Então, quando você é o seu editor, você é o seu escritor, você é o seu desenhista, você é o seu distribuidor e tudo mais, você tem uma noção geral do processo de fazer HQ que te dá uma experiência que é útil para o resto da sua carreira. Mesmo que, no meu caso, eu estivesse fazendo um Xerox, no Neconauta eu cheguei até a fazer uma impressão em gráfica, mas no geral foi Xerox, sabe? Mas aí eu tinha que me preocupar com a distribuição, tinha que me preocupar em ligar para a loja, em ver se eles estão pagando, se vender ou não vender, mandar pelo correio, a revisão e tudo mais que é nas suas próprias costas. Eu não imagino fazer material independente de novo porque eu acho que o que eu quero fazer não está nessa parte editorial, o que eu quero fazer está na parte do que preenche mesmo as páginas do livro. Então, eu vejo assim, o pessoal que é super convicto na sua independência, eu vejo assim, nossa, vocês têm que fazer dez vezes do que eu faço de trabalho só para fazer chegar lá. Eu prefiro gastar essas outras nove vezes o trabalho fazendo outros trabalhos, né? Então, eu não tenho a menor vergonha de ser dependente hoje em dia. Trabalhar para a Marvel é aquela coisa, você não escolhe o roteiro que você vai desenhar, você tem vários pontos onde às vezes pode ser chato e o prazo é curto, mas te obriga a ficar mais rápido, que eu acho que é positivo. Pagou super bem. Se o Bolsonaro for eleito, eu só vou trabalhar para a Marvel, porque daí o escritório vai estar a seis, aí vai ser uma maravilha, né? Mas, basicamente, hoje em dia eu faço um pouquinho de tudo, né? De repente, uns dois anos atrás eu fiz um fanzine independente para vender numa CCXP, que era o One Shooter, que era sem compromisso com nada e só histórias imbecis que eu gastei cinco minutos criando assim, mas que eu achava que eram divertidos. Então, sei lá, eu gosto dessa liberdade de fazer uma coisa ou outra, mas eu acho que o mercado, hoje em dia, você ter uma editora como a OMSP, você ter uma editora como a Zarabatana, você ter uma editora que nem a Darksite te ajudando, eu acho que te facilita em muito disso. A parte financeira é uma questão de você compor não só com esse trabalho de quadrinhos, mas com vários trabalhos que você vai pegando pelo caminho. E até mesmo, por exemplo, o Astronauta foi feito num período que eu estava trabalhando em agência de publicidade, mas eu podia estar trabalhando num banco, sabe? A Saturno Campeonato era um salário que me permitia... E eu trabalhei assim, Astronauta 2, Astronauta 1, 2 e 3 são basicamente desenhados no horário do almoço e à noite. Então, assim, meu, você luta para fazer o que você quer, mas isso vai te conquistando. Porque a visão que eu tenho de uma carreira de quadrinista não é chegar com... Eu já sei que eu não sou o mega gênio dos quadrinhos, que fez um sucesso, que arrebatou todo o mercado e que evoluiu o resto da vida. Eu já sei que eu não sou, eu já fracassei nisso. Mas eu sei que eu sou, dentro da minha mediocridade, eu consigo explotar com uma certa frequência HQs, uma frequência até maior do que a maior parte dos outros autores, e que eu consigo me sustentar fazendo isso, fazendo e fazendo isso. Então, assim, eu não sou aquele cara que lançou um disco e tem uma música nesse um disco que foi o Hit Parade durante o ano inteiro e esse cara se aposentou depois de ter feito esse um disco. Não, eu sou mais aquela banda que vai ficar soltando um disco aqui, um disco ali, um disco aqui, um disco ali. E tem um efeito cumulativo na tua carreira que, assim, hoje em dia aqui, esse livro, Samurai Shiro, vai vender para fãs do Necronauta, do Bando de 2, vai vender para fãs das Graphics MSP, não necessariamente do Astronauta, mas gente que leu o Laços e daí foi procurar as outras Graphics e aí leu o Astronauta e aí agora vai comprar esse RGB. Gente que eu vou enganar com a capa do livro da Darkside, ficou lindo. Então, julguem o livro pela capa, porque a Darkside manda bem nas capas. Então, quer dizer, você vai juntando no meio da trilha da tua carreira e eu sempre achei que, assim, para mim, o que importa é a hora que você chega na frente do teu próximo editor e você joga lá em cima da mesa todas as coisas que você fez até então, né? que ele trouxe todas ali, uma trilha que eu tô grafado durante meia hora para ele ali, que ele trouxe tudo de uma vez só. Até por conta da pilha do amigo só por causa disso, né? Porque tá cheio de gente lá em cima. A gente precisa encerrar. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio. Muito obrigado. Danilo, obrigado pelo prazo. Obrigado, Ed. Obrigado, Ed. E agora, os autores. Fala, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com Danilo Berucci, com mediação de Lelson Zeni, que aconteceu lá na Ugra. Eu queria falar aqui mais uma vez sobre a campanha de financiamento coletivo recorrente que acontece lá no Apoia-se. A campanha do Papozine em que você pode colaborar financeiramente para que esse canal continue existindo por muito tempo, para que mais conteúdos como esse estejam disponíveis para o público, registros de bate-papos, entrevistas que eu faço, resenhas, os quadros como o perfil quadrinístico e o HQs Negócios. Então, se você gosta de tudo que eu produzo aqui, de tudo que eu registro aqui no Papozine, cogite apoiar lá, qualquer valor é bem-vindo. Então, é isso aí. Eu queria agradecer muito as pessoas que apoiam, que fazem parte lá do grupo do Facebook, exclusivo para apoiadores. Muito obrigado a vocês. Vocês são muito importantes para que esse projeto continue existindo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. .